Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro TT do ano e vai ser mais para agradecer por tudo que aconteceu em 2016. Foi simplesmente um ano incrível para nós, pois começamos esse projeto aqui sem ambição alguma, apenas no intuito de construir um espaço agradável para estudos tokenianos. Felizmente ultrapassamos os 90 vídeos publicados, fizemos diversos novos amigos, muitas pessoas legais que compartilham do amor por Tolkien e engrandecem o nosso canal com suas participações, seja em vídeo, nos comentários, nos bate-papos nas redes sociais ou no nosso grupo Dragão Verde. O nosso feedback é sempre muito positivo e isso nos dá gás para continuar aqui nesse espaço. Mas todos nós merecemos uma folguinha só para recuperar as energias e voltar com tudo aí, por isso hoje eu só quero explicar porque tem a palavra Yuli no título do vídeo. Yuli, em português deve-se trocar o Y por I, eram os dois dias do calendário do Condado que marcavam o fim de um ano e o começo de outro ano. Convertendo para o nosso calendário, esses dias cairiam na verdade em 21 e 22 de dezembro. Ao redor dessas datas havia uma festa de seis dias chamada Época de Yuli, ou seja, seriam os últimos três dias de um ano e os primeiros três dias do ano seguinte. Devido a uma peculiaridade no calendário do Condado, os dias de I caíam sempre nos mesmos dias da semana. O último dia do ano caía no correspondente à sexta-feira e o primeiro dia do ano caía no correspondente ao sábado. E este é realmente um inverno mortal, e estou esperando que lobos brancos cruzem o rio. No momento reina uma calmaria silenciosa, enquanto o único carro a aparecer na minha rua deslizou para trás, ladeira abaixo e desapareceu. Há uma pequena chance desta carta chegar até você amanhã, primeiro de janeiro, para desejar-lhe um feliz ano novo. Espero que você tenha muita comida estocada. É meu aniversário em 13 de janeiro, e parece que vou passá-lo no isolamento de uma casa transformada em iglu. Mas a companhia de várias garrafas do que se mostrou um excelentíssimo burgundy, uma vez que ajudei a selecioná-lo em sua infância, sem dúvida mitigará isso. Claude Etain, 1949, justamente no seu auge. Com essa observação hobitesca, encerrarei, desejando-lhe e à sua esposa e filhos todas as bênçãos em 1962. Sinceramente, Ronald Tolkien. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados, pois já nessa semana teremos vídeos novos com conteúdo sobre Tolkien. Eu lembro a todos da petição que estamos promovendo para convencer as editoras a relançarem a biografia oficial de Tolkien, escrito por Humphrey Carpenter. Para saber mais sobre isso, veja o link do vídeo aqui embaixo na descrição e também o link para assinar a petição. Em menos de 30 segundos você pode assinar a petição e contribuir para esse livro ser publicado. Não esqueçam aí de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser alertado sempre que houver um novo vídeo aqui no canal. Ajude o canal a crescer divulgando por aí e indicando para os seus amigos. Um feliz 2017 a todos! Sucesso, força e honra! É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!